Rastreie as ações dos concorrentes e verifique seu impacto na visibilidade online da sua empresa. Descubra se eles estão melhor posicionados na internet ou se sua visibilidade pode diminuir após algumas ações. Acabamos de disponibilizar uma nova funcionalidade no Localo. Ao entrar no Localo com um perfil de empresa adicionado, você pode acessar a aba Concorrentes e visualizar todos os concorrentes encontrados pelo Localo. Aqui está a média da sua posição com base nas palavras que você adicionou ao Localo. Última alteração, ou seja, quando proprietário da empresa ou alguém neste perfil da empresa fez alguma alteração e local percebeu. Aqui também podemos clicar para ir para perfil da empresa no Google. Além disso, podemos fixar esta empresa aqui. Vamos supor que eu fixe aqui essas três empresas nesta aba. No momento, tenho apenas concorrentes fixados para observação e destaque aqui, o que torna o acesso a eles extremamente fácil. Isso me permite acompanhar de perto suas atividades. Além disso, tenho a opção de clicar na seta para visualizar as alterações feitas por um concorrente específico em seu perfil empresarial e entender como essas mudanças afetaram a visibilidade da empresa na internet, seja para melhor ou pior. Além disso, nesta sessão também é apresentado um breve resumo das atividades recentes dos concorrentes que estão ocorrendo atualmente. Veja o que está presente neste local. Localo irá selecionar alguns concorrentes que realizaram ações-chave, resultando em aumento ou queda em sua posição online. Fique atento para acompanhar as mudanças e se manter competitivo no mercado virtual. Veja, aqui está, por exemplo, esta empresa saltou do décimo de sério para a primeira posição e a última deles... A última ação é obter duas opiniões. E veja, esta é uma informação muito crucial. Além disso, aqui está um resumo das tendências do setor, o que permitirá que você verifique rapidamente em qual área de atuação sua concorrência está focada atualmente. Estou convencido de que esta será uma das funções-chave para você no local. E se você quiser experimentar o local e quiser experimentar esta função, você ainda pode adquirir o local na promoção da Black Friday. Você paga por um mês e recebe os dois seguintes de graça. Informação importante sobre este resumo é que aqui o local não funciona retroativamente. Quanto mais tempo você ficar no local, mais o local verá as mudanças dos seus concorrentes. O local mais valioso será para você esse resumo e essa lista de ações dos seus concorrentes, porque infelizmente não estamos atualmente coletando dados retroativos. Sim, para verificar o que está acontecendo. Se você se juntar ao local hoje e ativar o monitoramento hoje, infelizmente não poderemos verificar as ações da concorrência há um ou dois meses. Quanto mais tempo no local, melhores dados terá aqui e sobre concorrência terá, irá adquirir e poderá tomar decisões melhores. Isso é tudo da minha parte. Use it and let us know what you think about it. Oi!